BANDA! 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 Quantas letras é que tem o alfabeto? Tês. Vinte e quatro. Onze. Vinte e quatro. Quantos números é que conheces? Oito. Vinte e nove. Quarenta. Um mil e um. Muito mais do que cem. Um mil e trezentos. Um mil e trezentos. Um mil e trezentos. Vumar, o amarelo. Diz-me as cores do arco-íris. Vumar, o amarelo. Concho. Lilás. Cocho. Um malho. Um tarnado. Azul e verde. E amarelo. PANDA! 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 Laranjas e bananas! PANDA! PANDA! Laranjas e bananas! Caco! UU! 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 Quando fores grande, o que é que queres ser? Piloto de aviões. Polícia. Professora. Bombaio. Médico dos animais. Professora. Dentista. Professor. Polícia. Se calhar professora de educação física. Futebolista. Levanta a mão esquerda. A direita. Era uma vez uma família que tinha cinco irmãos iguais. Para os poderem distinguir, deram-nos cinco nomes de vogais. Era uma vez uma família que tinha cinco irmãos iguais. Para os poderem distinguir, deram-nos cinco nomes de vogais. I-O-U. I-O-U. Diz agora tu. É I-O-U. Era uma vez uma família que tinha cinco irmãos iguais. Para os poderem distinguir, deram-nos cinco nomes de vogais. I-O-U. Diz agora tu. I-O-U. Era uma vez uma família que tinha cinco irmãos iguais. Para os poderem distinguir, deram-nos cinco nomes de vogais. I-O-U. 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 Era uma vez uma família que tinha cinco irmãos iguais. Para os poderem distinguir, deram-nos cinco nomes de vogais.